Olá, eu sou o Sargento Alexandro da Polícia Militar Rodoviária. Hoje, 1º de março, durante a operação policial no KN55 da Rodovia BR-146, no município de Serra do Salique, nossa equipe abordou um ônibus que tinha como itinerário a cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, até Fortaleza, no Ceará. Durante a fiscalização dos documentos de porte obrigatório e identificação dos ocupantes do meio, notamos uma certa inquietação por parte de um dos passageiros, esse do sexo masculino de 27 anos. Durante as buscas, na sua bagagem de mão, localizamos 101 pinos de uma substância de um pó branco semelhante à cocaína. Diante do exposto, o autor foi preso em flagrante delito e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Patrocínio. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas. Polícia Militar Rodoviária tem leitos da capital close ou um efe de limón impressionamento e em importanteて o templar com osие,